Olá meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo. Antes de continuar com o vídeo, só um lembrete, se inscreva no canal, se de certa forma ele contribui para as suas dúvidas, para sanar suas dúvidas, a respeito de aquisições, curiosidades, afinal de contas, para a maioria é um hobby. E um outro recado que eu queria dar é a respeito da compra dos pedais. Se você gostou de algum pedal que eu trouxe e quer comprar, utiliza o link que eu coloco nos reviews aqui do canal. Eu sempre procuro os links mais baratos do AliExpress, então pode clicar que vai ser o link mais barato, eu procuro bastante. E comprando com esse link, o canal ganha uma pequena comissão, é muito pequena mesmo, mas ajuda. Então dá essa força aí para a gente. Bem, hoje eu trago uma novidade, que dessa vez não é um pedal da Dimon FX. É um pedal da 68 Pedals, ou 68 Pedals. É Inca Kula, que na verdade é um clone do Lover Pedal Zen Drive, o Amita Zen Drive também. Tem essa confusão aí, dessa história bem longa, né, a respeito desse pedal. E aqui, né, a marca optou por não fazer uma cópia exata, né, do design, né, mas a ordem dos nobres é a mesma, né, e tudo mais. Bem, eu ia fazer um unboxing desse pedal, acabei me arrependendo. Há um tempo atrás eu comprei um pedal da Lerock, eu fiz um unboxing e me arrependi de ter feito, né, porque não tinha nem caixa o pedal, ele vinha só com plástico bolha, né, numa caixa qualquer. Já esse aqui, ele veio super bem embalado, muito bem embalado mesmo. E ele tem uma caixinha que não tem logo nem nada, mas ajuda a organizar, né, então é uma caixinha bem pequena, bem compacta. Então, já é um diferencial, né. A pintura dele é um amarelo, assim, bem denso, achei muito bem pintado esse pedal, tá. Ele tem compartimento para bateria, só que eu coloquei uma bateria, na hora de fechar não fechou direito, tá. Eu vou até tentar uma bateria de outra marca, mas, assim, não coube, tá. Ele é bem fininho, né, mas o circuito, assim, primoroso, tá. Segundo alguns, a 68 Pedals é uma das empresas que usa, dessas chinesas, né, que usa os componentes mais selecionados, né, os melhores possíveis. E esse é o pedal que requer isso, né, afinal de contas, o Zen Drive é um dos pedaços de drives aí mais caros do mundo, né. Muito pela história do Robin Ford, né, que ficou famoso aí, a respeito desse pedal. Bem, pessoal, é... Controle de volume, ganho, tonalidade e voice, né, liga e desliga. Enfim, vamos dar uma sacada no som dele e depois ele volta aí para os comentários. Então, vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Enfim, recomendo E aí Se inscreva no canal Então, bem bacana Então, bem bacana Pessoal Dê o seu like Se inscreve no canal E aí E tem mais vídeo E aí E aí